Olá galera, tudo bom? Seja bem-vindo de volta ao nosso Cantinho Saúde Vocal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, porque toda terça e quinta, às 10h30, teremos vídeo novo aqui no canal. E como a maioria de vocês já sabem, recentemente tive a oportunidade de participar de um grande congresso que sempre acontece em São Paulo, uma vez no ano. Tive a oportunidade de conhecer Jennifer Nasmar e Cleia pessoalmente, sem falar nos demais seguidores que me acompanham, foi muito bom receber esse carinho de perto de vocês. No vídeo de hoje eu vou matar a curiosidade de muitos que querem saber o que eu ganhei de brinde no CIOSP. Então vou mostrar pra vocês o que eu ganhei e depois eu quero também estar falando um pouquinho sobre a questão da importância de você, a SBTSB, fazer parte desses eventos que estão relacionados à odontologia. Vale lembrar, galera, que eu trabalhei na quarta, o congresso começou na quarta-feira. Então eu trabalhei na quarta, peguei o voo à noite e participei na quinta e sexta. E no sábado eu participei apenas meio período, porque o meu voo estava agendado para as 14h15. Só que como ficava um pouco distante, eu optei em sair do congresso às 11h. E graças a Deus deu certo. Então agora eu vou mostrar imagens a seguir do que eu ganhei na quinta-feira. Logo em seguida eu mostro pra vocês o que eu ganhei na sexta. E foram muitas coisas, gente. Detalhe, eu abri mão de pegar mais produtos, porque eu fiquei com medo de, tipo assim, ter que descartar no aeroporto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então imagens a seguir. Atenção galera, preparem seu coração, porque eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui ganhar no primeiro dia desse óspero. Olha só, essa faculdade aqui, gente, aguardem. Porque em breve eu estarei trazendo novidade pra equipe auxiliar ligada a essa faculdade. Então gravem esse nome aqui. Já quero agradecer de antemão a Filomena Barros, que saiu na luta junto com a Cacau, pra conseguir bons benefícios pra todos nós. Esse aqui, gente, é muito interessante e legal. Por quê? Além de você pagar muito, com valor muito acessível às escovas, você comprando, se eu não me engano, três. Eu sei que eu comprei isso aqui. E eu ganhei esse copo lindo do Trolls. Olha isso, gente. Esse aqui, então, é lá na GUM. Olha aqui. Gente, olha. Esse aqui veio junto com essa bolsa aqui. A minha sobrinha linda. Esse aqui veio junto com essa bolsa enorme. Olha isso, gente. Aí esse aqui é um presentinho lá da Cristóforis. Incrível, olha essa carteira. Tem também aqui, gente. Gente, olha o tanto de coisa que eu trouxe. Olha isso. A mesa da minha mãe tá cheinha de coisa. Esse aqui é só o kit da Colgate. Que a gente ganhou. Olha isso. Pasta pra família toda. Sensodine. Também marcou presença. Inclusive, a Sensodine. Olha isso aqui. Você que vai no stand, esse aqui, ó. Você ganha essa bolsa, né? Aí vem dois desse. Dois desse. Vem Advil, né? Dois Advil. Vem as plastinhas da Sensodine. Olha isso aqui também, Doutor Online. Bloquinhos. E Visaline. Colgate, novamente. Consegui pegar dois kits da Colgate. Esse aqui, gente, é a pasta que você ganha. Assim que você entra no Ciospe. Você pega essa pasta aqui e vem esse aqui. Olha que massa. Deixa eu ver se tá esquecendo alguma coisa. Aqui, Oral-B. O da Oral-B, eu fiz um vídeo de apresentação mostrando a escova elétrica pra vocês. Aí eu ganho o cabeçote. Tá faltando agora o motorzinho. E veio também essa escova aqui. Então, esse aqui foi o dia de hoje. Primeiro dia Ciospe. Tá tudo aqui pra vocês registrado. E vamos ver amanhã o que eu irei ganhar. Bom, galera. E esse aqui foi o print que eu adquiri na sexta-feira. Porque, assim, no sábado, eu não tive tempo de entrar na feira. Porque o meu voo saiu muito cedo. Então, tipo, eu apresentei a palestra, tirei algumas fotos e já corri pro aeroporto. Então, eu não consegui pegar nada no sábado. Mas, na sexta-feira, eu peguei aqueles prints que eu já mostrei pra vocês. Ou melhor, na quinta-feira eu peguei aqueles prints. Esses aqui foram os de sexta-feira. Eu não peguei muita coisa porque eu fiquei com medo. Sabe? De tipo assim, se barrada no aeroporto e tal. Aí, esse aqui eu ganhei da Invisalign. É um bloquinho de anotações. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que gracinha. Um bloquinho de anotação. Vem muita pasta da Colgate. Isso aqui, gente, pra vocês terem ideia, é só o que vem em um kit. Tá? Da Colgate. Fiz lá, né? As tarefas, né? Pra ganhar a escova elétrica. Tá faltando um motor, mas tudo bem. Quem sabe, né? Futuramente. Esses aqui são o refil da escova elétrica. E se eu for investir um dia, eu estarei investindo na Ural-B. Essa aqui é da Colgate. Olha só. Colgate. Ural-B. Por quê? Gente, minha unha tá gritando, hein? Porque a Ural-B eu senti mais confortável ali no momento de escovar os dentes. A Colgate, ela apresentava-se a ser mais agressiva, sabe? Assim, na hora de escovar. Inclusive, tem até vídeo, gente. Eu e a Jennifer Lasmar escovando os dentinhos. Vou deixar a seguir pra vocês verem um pedacinho. Vamos começar a higienização aqui, galera. Quantidade de pasta, hein? Quantidade de pasta, hein? É. Primeiro a gente apanha, né? A gente escove. Um tiquinho só. Vamos escovar os dentinhos agora, Colgo. Estão mantendo pelas matas ali. Galera, momento escovação Com escova elétrica Temos ali ao lado de Dona Jennifer Nassma Aqui já funcionando Galera, vale lembrar que é de extrema importância Você, ASB e TSB Participar de congressos, de eventos Que são oferecidos pra você Primeiro porque quem não é visto não é lembrado Então essa é uma oportunidade da gente se unir, se conhecer E ativar a questão do poder da união Conhecer novas pessoas Aprender um pouco mais sobre a profissão E no próprio CIOSP Todo ano, já vai fazer 10 anos Que o ENAT está marcando presença O ENAT é um encontro de ASBs e TSBs E lá tem tipo assim, são dois dias Oferecendo palestras voltadas aos bastidores de um consultório odontológico Inclusive eu estive marcando presença Realizei a palestra Onde eu mostrei a questão da real missão da equipe auxiliar Todo mundo se sofreu Porque muitos se encontravam naquela posição de desvalorização Insegurança, enfim Então foi uma injeção de ânimo Valeu super a pena E já aproveitando, na quinta-feira lá no meu Instagram Eu, a Cleia e a Jennifer, às 20 horas Iremos fazer uma live Onde a gente vai mostrar pra vocês Ou melhor, conversar com vocês O que aconteceu, como que foi Só que aqui no canal, na próxima quinta-feira Eu vou estar contribuindo aqui pra vocês Ou melhor, eu vou estar colocando aqui pra vocês Os melhores momentos Desse dia que foi incrível Fui pra São Paulo O momento que eu fui, que eu voltei Gente, tá muito legal assim A edição do vídeo Eu acredito que muitos de vocês vão gostar Então eu conto com o seu apoio aqui no YouTube Se inscreva nesse canal Ative o sininho Compartilhe ele com os demais colegas ASBs e TSBs que você conhece Pra que a gente possa fortalecer o nosso cantinho E ativar a nossa voz, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele soco no like O que ajuda demais na divulgação E crescimento do nosso cantinho Big beijocas e até a próxima Tchau Ah, não se esqueça de deixar o like Curta esse vídeo E compartilha com mais um ou duas colegas ASBs Que você conhece Tchau